O Estado Islâmico já reivindicou também o violento atentado de hoje no Iraque. O ataque provocou mais de 90 mortos e 120 feridos. Entre as vítimas há pelo menos 15 crianças. O ataque ocorreu junto a um mercado no dia em que se assinala o fim do Ramadão. Os edifícios à volta do mercado ficaram destruídos e dezenas de carros foram incendiados. Este ataque é um dos mais graves dos últimos meses no Iraque. Segundo dados das Nações Unidas, até abril, pelo menos 15 mil civis foram mortos no país desde o início da guerra contra o autoproclamado Estado Islâmico, em junho do ano passado.